E aí galera do canal Roubaleiro Fishing. Então pessoal, tem muita gente me pedindo, perguntando, pedindo dicas sobre iscas na praia. Eu tenho postado alguns vídeos aí como esse aqui e esse aqui, que foram um sucesso aí, né? O pessoal gostou bastante, tem sempre me pedindo as iscas, né? Quais iscas eu utilizei, qual a melhor, como trabalha. Então hoje eu trouxe cinco iscas pra vocês, que eu mais utilizo, que eu mais gostei na pesca de praia. As que tem dado resultado pra mim, né? Não necessariamente vai dar resultado em todo local, mas eu vou mostrar pra vocês as que tem dado resultado pra mim, tá beleza galera? A última eu vou deixar pro final, que é uma extra que eu não testei ainda, mas que promete bastante. Vamos começar aqui com a superfície, as stick, né? Vocês puderam notar que eu gosto muito de começar com a stick, né? Por ser uma pescaria muito legal, uma pescaria que você vê o ataque do peixe na superfície, é muito show. A primeira, que eu já peguei bastante peixe com ela, é essa aqui, ó. Antes de eu ter canal, eu já utilizava essa skin aqui. Isso aqui é uma Joãozinho Pepino da KV. É uma stickzinha, que é a réplica da T10, da Rebel, a isca muito matadora. É uma jumpstick. Ela pega demais, galera. O nado dela é muito resistível. Gosto demais dessa isquinha, arremessa bastante, bastante. E o melhor, bem baratinha, bem em conta essa isca aqui. Uma isca de nove centímetros, com suas dez gramas, como o peso é concentrado. aqui, na traseira, o arremesso fica show de bola. Para a praia, é uma ótima medida pelo arremesso longo. Outra isca, galera, que eu tenho utilizado, que eu utilizei até nesse vídeo aqui, ó. Foi essa isquinha aqui. A isquinha do Japa. Meu amigo Japa Fishing BR. Quem... quem se interessar por ela, é... Vocês só conseguem essa isca aqui pelo Instagram, entrando em contato com o poeio. Essa aqui é uma Japa X. É uma isca de 8,7 centímetros. Arremessa bastante também. Peguei muito barana grande com ela. Tudo da beira da praia, galera. Essa aqui tem um nado bem parecido com a... com a isca anterior, que é a Joãozinho Pepino da KV. É uma isca que chama bastante a atenção do peixe também. Eu indico também pelo arremesso e pelo trabalho relativamente fácil, né? Que é uma stick, né? Então é mais ou menos aquele trabalhinho de sempre. Normal, básico, né? Muitas das vezes vocês vão nem fazer tanta chamadinha na praia. Mas o trabalho de zara. Como é uma stick, a zara da stick fica bem mais chamativa. É um trabalho bem mais rápido. Valeu, galera. Agora vamos para a isca de meia água. Galera, essa aqui é a Cúbio Júnior da KV também. Nesse mesmo vídeo aqui que eu deixei para vocês, um amigo que nunca pescou com a isca artificial. O primeiro contato dele com a isca artificial foi com essa isca aqui. E no primeiro arremesso ele já teve ação. E um dia todo, praticamente, ele usou essa isca aqui e fez a alegria dele. O vídeo está aí de prova. E essa isquinha aqui é fenomenal. Fácil de trabalhar. Arremessa bem. Dá uma isca de meia água. Arremessa bem. Tipo, você arremessa e vem recolhendo contínuo, dando toque de ponta de vara. E se o peixe estiver ali, ele ataca. É, tipo assim, é dado. A pessoa que não tem experiência com isca artificial, essa isquinha aqui. Se tiver o barana, se tiver um predador mais rápido na área, sim, pega de boa. Pega fácil. Um roubá-lo é mais difícil de entrar numa isca dessa, porque ela é relativamente grande, né? Então, o trabalho dela não é tão bom para roubá-lo. Mas para o barana, para a xarel, para um peixe que ataca mais em água turbulenta, essa isca aqui é fenomenal, pessoal. Mesmo a questão do preço da Jones em Pepino. Bem, bem, bem barata. Agora, galera, as isquinhas que mais têm dado resultado para mim. Os jigs. Inclusive, na segunda-feira, eu soltei um vídeo aí que eu peguei uma carinha. Com esses de gringos, meu querido. E essezinho aqui. E o melhor. Pega bastante. E é uma isca bem barata. Que se você perder, não vai doer tanto no bolso, né? Dói pela questão sentimental, né? Que a gente pescador, a gente gosta de uma isca. Quando a gente gosta, a gente quer usar sempre. Quer usar toda hora. E quando perde, dá um pouquinho de tristeza, né? Mas com o AliExpress, com a Shopee, essas lojas assim, né? De compra internacional. Você compra isso aqui bem baratinho. Quatro, cinco reais. Tem um vídeo aí que eu deixei aí também. Que eu paguei, pô, numa promoção três e dezenove. É muito barato, pessoal. É muito barato. E pega bastante. Dá muito resultado. Ó. Tentar aproximar aí pra vocês. Não sei se tá pegando direito aí na câmera. Mas essas isquinhas aqui, você arremessa ela, vem trabalhando com... Trabalho contínuo. Com ponta de vara. E é fatal, galera. Se o peixe estiver, ele bate. Dá pra você trabalhar na meia água. Dá pra você deixar bater o fundo. Então, se o peixe estiver comendo na superfície, assim, mais ou menos, ele vai até pegar, ele vai descer. Se você arremessar e trabalhando rápido, a isca vai trabalhar na subsuperfície. Ela não vai descer tanto. Se você arremessar e deixar afundar, você vai sondar várias profundidades. Então, é uma isca muito versátil por isso, galera. Porque ela pega várias profundidades. Ela pega vários tamanhos de peixe. Peixe grande bate nisso aqui. Peixe pequeno bate. Porque, olha, é uma isca bem pequena. Uma isca excelente de arremesso. Você vai conseguir passar as ondas. E na pesca de praia é muito importante isso. Ainda mais se for uma praia que ondula muito longe. Então, se for uma praia que ondula ou começa a ondular muito longe, você vai ter que ter um arremesso longo. Entendeu? E o jigue não tem isca que arremessa mais do que jigue. Não tem plug que supera a distância do jigue. Por ser uma isca pequena, com bom peso e baixo volume. Entendeu, galera? E é isso. O jigue é basicamente isso. A isca coringa, galera. Outro jigue, galera. Que é a mesma ideia do outro. Só que tá me dando bastante resultado pela cor dele. Pela naturalidade. É esse jigue aqui, ó. O da OutKit. Esse jigue aqui tá pegando bastante. Por ele parecer muito um peixinho. Que fica nas beiradinhas. Tipo, as manjuguinhas. E ele é cromadinho. Ele tá pegando demais por isso. Né? Porque é esse formato. É pela naturalidade dele. Por ele ser um cromadinho. E galera. Esse aqui. Tá surpreendendo. É um jigue de 5 gramas. Aquele outro é um jigue de 7 gramas. Eu utilizo ele pra arremessar um pouco mais longe, né? Quando tá tendo bastante vento. Quando tá tendo uma ondulação mais forte. Então eu preciso alcançar uma distância maior. Então aumenta o peso. Até com um jigue de 10 gramas. Eu já utilizei na beira da praia. Mas mais pra frente eu vou tá deixando aí pra vocês algumas outras dicas, né? Pra conseguir um arremesso longo. Pra conseguir uma pesca de praia com mais sucesso, né? Mas esse jigue aqui. Bater na beiradinha você pega. Se tiver batendo um pompinho assim. Dependendo da praia, entendeu? Uma praia de tombo. É. Eu gosto bastante de pescar em praia de tombo, né? Que ela começa raso e do nada ela afunda. São praias que costumam ser boas pra pesca, entendeu? E como prometido, galera, o extra. Eu não testei ainda, mas essa risca promete bastante. É essa aqui, ó. O jigue plug. Porque acaba que no jigue a gente acaba perdendo bastante peixe, né? Bastante batida no caso. Agora, com isso aqui, com duas garates, galera. Creio eu que a gente vai bater aqui. E vai ficar. Essa esquina tá prometendo bastante. Eu não quero nem criar expectativa com ela. Porque às vezes a gente cria uma expectativa, né? E é outra completamente diferente. Mas essa eu acho que vai dar muito certo. Muito certo na pesca de praia. E espero que vocês acompanhem aí, né, gente? Pra gente descobrir juntos como é que vai ser o desempenho dessa isca aqui, né? Vamos ver ela na prática. Uma isquinha de 10 gramas. Você de 10 gramas vai alcançar uma distância bem legal. E vamos ver o trabalho dela e se os peixes vão gostar, né, galera? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido aí. E eu vou tá deixando o link dessas iscas aí fixado no comentário. Se vocês tiverem curiosidade, pode chamar na rede social também. Pode perguntar aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. A gente tá aqui pra se ajudar, pra trocar experiência. E pra gente crescer cada dia mais na pescaria esportiva. Que é esse nosso esporte que a gente tanto ama, né, galera? Valeu, fiquem todos com Deus e até a próxima, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.